Como pudiera Uma ave volar sem alas Vou ser curta e objetiva Marquei esse almoço só pra poder te ver, Clara Já que você não aparece em casa há três dias Estava na casa da Rafaela, mãe Claro que eu sabia Eu não teria pedido ela pra vir também Cuidado com o que você fala, tá? Eu falei que ia ser curta e objetiva Mas me preocupa que você seja curta e grossa Tá vendo? Liberdade demais, dá nisso Fala direito com sua mãe, Clara Sim, pai, é que eu não gosto que seja um agressivo com os meus amigos Com sua amiga, você quer dizer? Com ela, principalmente Por que com ela, principalmente? Porque ela é minha melhor amiga É de quem eu mais gosto Você não tem suas preferências? Não diz que a Cintia é sua melhor amiga? Mais do que todas as outras? É diferente Diferente por quê? Porque é sua amiga? Assim não vai dar pra conversar Eu sabia que não ia dar Você não quer conversar Você quer dar ordem, estabelecer regras Regras de boa conduta E de decência Se é discussão Discutimos em casa De que jeito se ela nem aparece em casa? O que você quis dizer com boa conduta e decência, hein? Você sabe muito bem Não sei, não Claro Peraí Fala, mãe De que boa conduta e decência você tá falando? Pelo menos vamos almoçar em paz É? É? Te amo Poder vivir sin agua Me encantaria Quererte un pouco menos Como quisiera Poder viver sem ti Claro, surpresa Você não vai acreditar, eu estava pensando em você agora, nesse minuto É? Transmissão de pensamento, que eu também Entra Pra você Obrigada Conseguiu fugir, foi? Minha mãe foi no shopping, eu consegui escapar Só não posso demorar muito As plantas dessa casa não são as mesmas sem você Não está cuidando dela direito? Ai, não faz o que eu posso, né? Mas, elas sentem sua falta E você vai querer o que pra tomar? Um suco, um café Tem aquele bolo de cenoura que você adora Ah, e o bolo de cenoura com café? Obrigada, gente Você estava estudando? Ah, é um pouco Na verdade é uma forma de não pensar nos problemas O Rafael, você não está botando elas pra tomar sol Porque não bate sol direito Ai, às vezes eu esqueço, mas Estou colocando água todo dia Ah, tem uns CDs meus que eu deixei aqui Posso pegar depois? Ah, então, claro Inclusive eu já separei alguns aqui, ó Seus preferidos Ah, deixa eu ver Chico Milton Caetano Ai, Maria Betânia Iuxa Mas, Rafinha, se eu levo tudo isso daqui Você vai ficar sem nenhum pra você, né? Mas não são seus preferidos? Mas são os seus preferidos também Ah, mas sem você aqui Quase tudo perde a graça Se eu coloco esse som aí que você gosta Aí eu fico triste Fico lembrando da gente aqui Uma do lado da outra Pra mim também não tá fácil, sabia? Mas eu sei que muita coisa vai mudar Por exemplo, agora mesmo eu tô nadando em dinheiro outra vez Se você estiver precisando de algum Não Imagina, claro que não Claro O que eu tenho dá muito bem pra mim até sobra Aliás, dava muito bem pra nós duas também E aqui nessa casa nunca faltou nada Vai Acredite, se quiser, esse bolo de cenoura foi eu que fiz Ah, vai Não tá tão ruim assim Hum, tô com uma delícia Muito bom Não, não, sei que fez Tô falando Deixa eu pegar mais Muito bom, muito bom Demorei pra pegar no sono Ainda lavei aquela louça Vi um filme na televisão Li, ouvi música Não sabia mais o que fazer pra... Pra tirar você da cabeça. Você quer me tirar da cabeça? Eu não consigo dormir. Olha lá como ela me olha. Deixa ela pra lá, é uma boba. Ah, vocês dão bandeira na frente de todo mundo. Depois vai dizer que sou eu quem dou o recado pra sua mãe. Bedudura, aqui só você, não tem mais ninguém, tá? Para com isso, Clara. Pera aí. Sabe que inveja que você tem? É, se você tivesse algum garoto pra namorar, você não ficava aí tomando conta da vida dos outros. Um garoto até que eu queria, viu? Agora, se for pra namorar mulher, eu prefiro ficar sozinha. De briga de aranha, eu tô fora. Ouvi calça! Porra! 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 Que coisa mais feia! As duas lá pra dentro, tá bom? Você me paga, tá? Tô morrendo de medo de você. Para! Não falei? Vocês querem uma suspensão? As duas? Três dias pra cada uma, tá bom? Sapa, leva a Clarão. Vai. Paulinha, vai lá pra dentro, vai. Vamos, gente. Vamos dispersar, vai. Não aconteceu nada, não. Não tem que dar consciência pra Paulinha, Clara. Você não sabe como que ela é, então? Tá, mas ela sempre me persegue. Fica me olhando, me fiscalizando. Caraca, onde eu tô, não tem que tá. Vem, Lobato. Vem tomar um café. Vem, vamos. O suco de abacaxi, Donana. Abacaxi? Com laranja, sem açúcar. E você? E pra mim pode ser a mesma coisa. Dois. Manga. Ai, meu Deus. Fazem tudo igualzinho. Eu já falei pra você não dar ouvidos. Tá, eu não consigo. Poxa, a gente já tem tantos problemas. Pra quem inventar mais um? Eu não tô criando problema nenhum. Essa garota aqui fica infernizando a minha vida. Pronto? Poxa, pô, arceirola com laranja. E eu pedi primeiro, com essas duas aí. Já vai, Paulinha. Hum, eu tava na frente. Então tem que dar prioridade. Quem tá na frente, quem chega primeiro, quem pede primeiro, quem é normal. Ô, garota, a normal aqui só é você, tá, seu imbecil? Vem cá, Clara. Vem. Eu, vem. Eu tô nervosa. Vem lá. Paulinha tá passando dos limites. Tem que ignorar essa garota, só isso. Calma, mas eu não consigo. O sangue me sobe pela cabeça, Fred. Calma. Toma seu suco e vou ao banheiro. Ai, gente, sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui, senão vou pegar esse suco e jogar na cara dessa menina. Calma, cara. Clara, calma. Já estão sabendo da novidade? Será montada aqui na escola a primeira versão gay de Romeu e Julieta. Serão duas mulheres. Quer dizer, mulher mais ou menos, né? Porque mulher mesmo, de verdade, né? Mulher normal gosta de homem. Claro. Bom, eu queria dizer... Carota, repete isso. Vai, fala. Eu disse que mulher normal gosta de homem. Alguém aqui discorda? Eu discordo, tá? Olha o que você fez! Sabordona! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Calma! 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 Tinha muita gente lá que não era da escola. Se você tivesse me falado, eu tinha ido com seu pai. Precisava ver a gentileza do doutor César quando eu entrei. Queria que eu ficasse, queria que me servissem churrasco. Insistiu mesmo. E a namorada dele, a médica, é uma graça também, né? Tá me ouvindo, Clara? Tô. Nos meus tempos de estudante, os pais se aproximavam, ficavam amigos, se frequentavam. Vocês hoje em dia parecem até que estão escondendo a gente, tem vergonha, sei lá. Olha, o seu pai e eu não somos caretas não, viu? Temos a cabeça muito aberta. Na próxima festinha, vê se dá um jeito da gente ser convidado, que a gente vai. Quem eu não vi lá foi aquele seu grude. Que grude, mãe? Você sabe muito bem de quem eu tô falando, né, Clara? Faz que não sabe só pra eu ter que dizer o nome dela. Se ela tem nome, por que você não diz? Porque eu não gosto nem de falar o nome dela. Meu Deus do céu, mas é um nome como outro qualquer. Rafaela! Dá até arrepio. Eu passei a nem gostar do nome só por causa dela, Clara. Pois você disse que tem cabeça aberta. E tem. Ter cabeça aberta é aceitar tudo o que é normal, não aberrações. Ai, mãe, para com isso. Você ainda não me respondeu se a moça tava ou não tava lá. Tá. Isso é que me aborrece. O que você quer que eu faça, mãe? Você quer que eu diga a Marcinha quem ou não ela deve convidar pra casa dela? Ai, não falei isso. Põe aqui, você não deixa ela vir? Deus me livre ela vir aqui, eu morro. Ai, eu tenho um ataque na hora. Você quer controlar a casa dos outros também? Ô mãe, vamos parar com essa conversa? Tá, me deixa em paz, eu tô morrendo de dor de cabeça. Por que você não namora o rapaz? Que rapaz? Filho do médico. Mãe, o que você tá querendo? Que você namore, Clara. Quantas vezes eu já falei, as minhas amigas me perguntam se você tá namorando e eu minto, digo que você está. Mas por que você mente? Porque eu tenho vergonha, Clara. Uma menina linda como você não tá aí desfilando com um rapaz? Você pensa que isso não chama atenção? Ai meu Deus, quem não tem um namorado entre as filhas das minhas amigas? Algumas tem até mais de um, tem dois, três. Saem pra dançar, saem pra jantar, vão ao cinema e transam também. E as minhas amigas sabem e contam. E eu fico mentindo. Que absurdo você tá me dizendo, mãe. Eu falei outro dia pra Tânia, quando fomos almoçar juntos, que você tava namorando esse rapaz, o Rodrigo, filho do médico. Mãe, você não podia ter feito isso. Se a Tânia conhece o pai dele, a família dele, como é que vai ficar a minha cara? Eu precisei dizer alguma coisa, Clara. Ela ficou me pressionando, contando dos namorados da filha e me perguntando de você. Eu... O que você acha que eu podia dizer? Que eu devia dizer a verdade! Que eu não gosto de rapazes! Clara! Que eu gosto da Rafaela! Clara, muita vergonha de você. Quem você vai formar minha palavra para a minha vida? Se você não me AWREN как com muita coisa. Se eu gostaria de ver a minha vida em um prazer como minha vida. Eu gostaria de ver ela como essa música. Eu gostaria de vergonha de você. Como eu gostaria de viver a minha vida. Eu gostaria de vergonha de você. Eu gostaria de vergonha de você. A quem eu gostaria de vergonha de você. Para a minha vida. E quem disse que eu quero viajar depois do vestibular? Ninguém disse. Simplesmente resolvemos. Seu pai e eu. Não, você resolveu, né? Porque meu pai nem se mete na minha vida, mas ele se mete. Mas é porque ele não se mete na sua vida, Clara, que você está do jeito que está. Não, eu estou do jeito que eu estou por causa de você, não por causa dele. Alguém tem que pôr um freio em você, Clara. Não pode fazer o que quer. Eu não faço aquilo que eu quero, mãe. Se eu fizesse, eu não estaria morando de novo com vocês. Oi, Clara. Você fez trabalho de história? Fiz. Por quê? É porque eu estudei a noite toda, daí eu fiz, só que eu esqueci em casa. Eu estava procurando alguém que também não trouxesse trabalho para me fazer companhia. Desculpa o mau jeito. Tchau. Tchau. Mãe, eu não quero mais que você me traga nem venha me buscar na escola como se eu fosse uma criança. Você pode não querer, Clara, mas ou vem e volta comigo, ou sai da escola. Cadê aquele meu carro que você me prometeu? Veremos se você merece. Mãe, por que você precisa implicar comigo 24 horas, hein? Por que eu amo você, Clara? Por que meu dever é impedir que você se perca? Ou que você continue se perdendo? Meu Deus do céu, mãe. Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo como milhares de outras meninas fazem da minha idade. Mas desvio sexual é uma droga também, que vicia, que corrompe e que acaba fatalmente levando a promiscuidade e as outras drogas. Sabe que você merecia uma filha perdida de verdade? Sabe que caísse pelas ruas drogada? Pra você sentir a diferença. Abre essa porta, mãe. Abre essa porta, mãe. Mãe, para, mãe. Você tá louca? Você que tá me deixando louca, Clara. Desce, desce rápido antes que eu faça mesmo, uma besteira. Desce, Clara. Pena do meu pai, sabia? Desce, desce, desce! Você tá bem? Tô. A gente não ganha nada enfrentando a sua mãe desse jeito. Rafael, ela quase te atropelou. Ela podia ter te matado. Mas não aconteceu, esquece. Ah, eu tô com tanto ódio porque eu não posso fazer nada, Rafael. Minha vontade é de sumir. Sabe quando eu completar 18 anos, sumir pra ela nunca mais me ver, sabia? Calma, Clarinha. Desse jeito, a única prejudicada é você. O vestibular tá aí, tem que estudar. Você pode ficar nesse estado. Depois, quando eu fizer 18 anos, aí você resolve o que vai fazer. Rafael, como é que ela não entende? Como é que ela não percebe que eu sou feliz assim, do jeito que eu sou? Não é só ela. O mundo de gente não percebe, não entende. Já soube que a sogra quase que te mata? Ai, que... Bruta! Agora é que eu falo com isso, Clara! Não é que eu falo com isso, menina! Não é que eu falo com isso, menina! Tá pensando o quê? Que eu sou saco de bancada? Acostumou a bater na minha cara agora? Não, 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 não. Eu vou bater quantas vezes eu não preciso de você ficar cuidando da minha vida, tá? Você é imoral. Imoral? Imoral é você que maltrata seu pai na frente de toda a escola. Solta! Você não sabe o que ela tá falando, garota! Você não... Para, Clara! Ai, gente, segura a minha cara! Para, Clara! Antes de falar de mim, você não se compara a mim, tá ouvindo? Para com isso, gente! O que é isso? As duas para a secretaria agora! Uma de cada vez. Vamos. Eu tô tomando café da manhã, a senhora aceita? Pode parar com esse comportamento de boa moça, que você não é nenhuma das duas coisas. Nem boa, nem moça. O que a senhora quer comigo? Eu vou ser bem direta. Eu vim aqui pra amigavelmente, veja bem, amigavelmente, entrar no acordo com você. Você tem a sua vida e faça dela o que bem quiser. Eu só não quero que a vida da minha filha caia no mesmo abismo. Se os seus pais abriram mão de você, eu e meu marido certamente não abrimos mão da minha filha. Olha aqui, dona Margarete. Cala a boca! Eu ainda não terminei. A senhora tá dentro da minha casa. Eu não vim aqui ouvir você. Eu vim aqui pra falar de você. Eu quero apenas uma resposta. Sim ou não. Mais nada. A Clara está de cabeça virada. Foi seduzida por você. A senhora tá enganada. Enganada está, Clara. E você sabe que isso é crime, não sabe? Você sabe que eu posso ir ao juizado de menores denunciar você, que tem mais de 18 anos. E a minha filha ainda não. Mas isso é uma loucura. Rafaela. Quanto é que você quer pra se afastar, pra sumir da vida da minha filha? A senhora quer fazer o favor de sair agora mesmo da minha casa. Eu ainda não terminei. E você ainda não me deu a sua resposta. Eu não quero nada da senhora. A senhora tá pensando o que vai me comprar? Não me venha com suscetibilidade. Uma pessoa como você deve ter mil romancinhos por aí. A Clara certamente não deve ser a única. Engana-se, dona Margarete. Eu sou fiel. Agora, por favor, sai da minha casa. Eu não tô à venda. Você é muito ordinária. Isso sim. Pela última vez. Quanto é que você quer? O que é que você quer? A senhora tá mesmo interessada em saber o que eu quero, dona Margarete? O que eu mais desejo? A Clara. Aqui em casa, pra sempre. É a sua filha. Ela é o que eu quero. Ela é o que eu desejo. E como é que eu posso ir contra o amor, dona Margarete? A senhora me explica por que eu não consigo entender. Ver. O que a senhora tá me pedindo é impossível. Ninguém manda no coração. A Clara é a pessoa que eu amo. Depois não diga que eu não lhe dei uma chance. Saia direito de casa, Clarinha. Falou com seu pai, com sua mãe. Teve uma conversa com eles. Não. Por quê? Saiu fugida? Não tinha outro jeito, Rafa. Sua mãe não vai te perdoar nunca. Você deixou uma carta. Uma carta boa, carinhosa até. Eu ia fazer pedir, avisar. Não ia dar certo. Eu conheço ela. Maluquinha. Era essa a surpresa que eu tinha pra você. Na festa. Eu ia passar em casa, pegar minhas coisas. E eu vim ontem mesmo. Minha noite e cinco, assim que eu completasse 18 anos. Mas a gente acabou ficando até tarde. Ainda bem que você não fez isso. Ia magoar ainda mais seu pai e sua mãe. Eu não tenho essa compreensão que você tem. Sabe? Essa paciência. Mas precisa ter, Clarinha. Tudo bem. A gente não fala mais disso agora. Você tá aqui é o que importa. Então vamos dividir nossos armários, nossas gavetas. Mas sem briga, tá? Tá bom. Oi. Mamãe e papai. Assim, sem despedidas, é melhor. Evitamos as cenas, as lágrimas, as tentativas inúteis que certamente farão para me convencer a não fazer o que eu estou fazendo. Estamos perto, na mesma cidade. E da minha parte, nada impede que estejamos juntas quantas vezes quisermos. Siga o caminho que escolhi conscientemente. Sou feliz com o meu amor. Um amor forte, verdadeiro. Como qualquer amor de homem e uma mulher. Não me queiram mal. Me amem sempre. Tenho certeza que um dia me compreenderão. E saberão conviver comigo. Sem perceber as nossas diferenças. Claro. Mamãe. Deixe de olhar tanto pra mim. E olhe pra você e pro papai. Tenho certeza que ainda podem ser felizes. Agora, antes de começarmos. a dançar, que é o que todos estão esperando. Vamos apresentar duas cenas de Romeu e Julieta. Com a nossa aluna Clara e o nosso querido amigo Rodrigo. Obrigado. Bom, Romeu de pé engessado seria uma comédia e não uma tragédia de Shakespeare. Mas infelizmente aconteceu. E pra não substituir o papel, já que sabe o texto todo de cor, de tanto que ensaiou com a Clarinha, eu quero chamar a nossa querida amiga, Rafaela. Uma salva de palmas, por favor. O que prende, meu amor, em sua mão? Um veneno lhe deu descanso eterno? Malvado. Nem sequer uma gotinha para segui-lo. Vou beijar-lhe os lábios. Talvez neles ainda reste algum veneno que me restaure a minha antiga morte. Lábios quentes. Oh, lâmina feliz! Enferrugem meu peito para que eu morra! Lábios quentes. 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 Obrigado.